Música Tiago, qual a importância dessa mobilização aqui no aeroporto depois de uma derrota do Zé Récio? É importante mostrar para o time que a gente está apoiando, que a gente está perto de um jogo importante. Enquanto com a gente é um jogo do ano, se a gente ganhando a gente vai ficar uma situação muito boa na tabela. E é bom para o jogador se sentir melhor, né? Música Qual a importância da torcida vir aqui no aeroporto apoiar o time após uma derrota? A torcida tem que apoiar, o time é líder, continua líder. Tem que analisar o jogo de ontem. O jogador jogou muito bem. Perdeu vários gols. E a derrota faz parte do jogo. Jogamos bem, porém perdemos. Agora com o Corinthians, temos tudo que recuperar. E a confiança agora para o restante do campeonato continua? Então isso vem para você. A confiança total, Pedro. Está incompleto. Se ele diz, Paulo, continua líder. Quando eu voltar o Fred, voltar o Emerson, boa forma, Chiquinho, os outros todos, vai ficar um grupo muito bom. Bom dia, então é, Paulo. Agora com o time de cantar. Bom dia, ele diz, Paulo. Sou contigo em todo momento, liberamos a guerra com a força de um diretor Todo mundo dizia que o direito é o fim da sua vida Mata a gente, a vida, da força da nossa domínia Nós deixamos o jogo a gente na batida, oh Nós chamamos a batida, oh Nossa domina, campeão, o jogo, o amor Não entrei na dor, morro, rogador Pacharismo, São Calvino e Palmeiro Nunca fizemos uma pista com a gente E pra você, pra gente, pra gente chutar O homem mudou, o homem mudou O homem mudou, o homem mudou O homem mudou, o homem mudou Pessoalmente, por que você veio? Por isso tudo, pra gente poder continuar apoiando A gente vai incentivando, terça-feira eu vou no treino Vamos fazer o corredor contra o Corinthians pra gente apoiar os jogadores E qualquer manifestação que ajude, estou sempre tentando ajudar Confiança total no título então? Claro, líder, aqui não tem crise não E o amor A gente ou culpou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho